oi gente o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo esse missinho aqui ó ele é diferente ele vem nesse potinho você já provou desse missinho aqui ó ele é bem diferente é a primeira vez que a gente vai fazer ele e a embalagem aqui vem dizendo como fazer tem que ferver 220 ml de água a água já está aqui fervendo vou desligar para colocar lá no município aí eu vou abrir aqui colocar a água e deixe fechar e deixar três minutos agora eu vou abrir aqui ó tem que ser rápido né não já fez o água é a primeira vez que a gente faz esse missinho e a gente vai falar o sabor deles é bom ou não e olha aqui como ele é ó agora a gente vai colocar a água e agora vamos colocar a água 220 ml e agora é só fechar e esperar três minutos e já se passar três minutos vamos ver como ficou mexe aí ó tá mexendo não vai o fogo como vocês viram então vamos ver se cozinhou o missinho e agora tem que experimentar né a gente ó ele vem falando assim que vem essas carnes aqui esse sabor é galinha caipira a gente já abriu mostrou mas não vem quase nada de carne é difícil achar um pedacinho vou tentar aqui achar um pedacinho para vocês verem olha a gente achou aqui ó um pedacinho de carne vem umas verdurinhas mas quase não acho mexe aí para ver se acha alguma verdurinha bem ralinho uma verdurinha perdida acha agora vamos ver se cozinhou a gente já experimentou aqui não cozinhou bem não viu não sei se foi porque a gente botou 220 ml de água mas ferver um pouco diminui um pouco aí não cobriu totalmente a gente a gente vai ferver mais um pouquinho de água e vai colocar de novo mais um pouquinho porque não tá bem cozinhado não e vamos colocar aí eu mais um pouco de água a água fervendo tá não é esquentada não agora agora sim ó cobriu dá uma mexidinha aqui na mexe agora tá vamos tampar para ver se dá mais certo bem gente deixou mais dois minutos agora vamos ver né como é que tá mexe aí vai virar virando ele experimentou agora está cozinhado o que você achou desse missinho é melhor do que o tradicional hum hum é é assim ó mas é bom é bom mas vale a pena comprar desse ou o outro é melhor o outro é melhor melhor e mais barato né esse aqui é um pouquinho diferente mas o sabor é bom ele gostou é isso aí gente quem for inscrito se inscreva no canal deixe o like e compartilhe tchau tchau tchau